MÚSICA 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 Sou do homem no arpão A lã que afasta o seu frio Quando o pai se vai Sou seu cachimbo vazio Sou sua moda confia 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 e recado e sonho sonho aos risos rindo Enquanto luta contra o vento Enquanto luta contra o vento Enquanto luta contra o vento ninguém em em tuas terras és um rei és o mais bravo dos heróis mestre das águas e dos faróis ERROR ENQUENCES PEZÓ ERROR ENQUENCES SIREN Longe ainda está o dia, e as estrelas velhas amigas flutuam junto ao cruzeiro do sul seu E o único guia, ele pensa em Deus, pensa em suas marias, reza pelas três que serão quatro no próximo mês És para o mar ninguém, em duas terras és um rei És o mais bravo dos heróis Mestre das águas e dos faróis 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 Mestre das águas e dos faróis